Pois é, Paulo e todos que nos acompanham, eu e Márcio Pinto viemos acompanhar aqui esse treinamento por parte da Polícia Militar. Foi aqui na Companhia de Policiamento Especializado, eles desempenharam e simularam uma operação. Todos estavam com armas de paintball, aquelas bolinhas de tinta, e eles tinham que atravessar todos os obstáculos com a cobertura dos demais policiais, que compunham também toda essa equipe e haviam dois indivíduos que ficaram ali atrás de uma barricada e eles deveriam ser impedidos e até mesmo mortos pela própria Polícia Militar. E aí foi feita toda essa operação e desempenhada com o principal objetivo na capacitação e melhorar ainda mais o serviço da PM. Outra necessidade da Polícia Militar é a atuação constante em crimes mais elaborados, mais complexos. Então a Polícia Militar, pensando nisso, está desenvolvendo também nessa semana, de 16 a 9, um curso de conduta, de patrulha e táticas de prevenção à explosão. A Companhia de Policiamento Especializado, sob o comando do Major André, está desenvolvendo esse curso, em que os policiais são capacitados a manusear armamento de maior potencial ofensivo, sempre ressaltando a necessidade de preservar a vida das pessoas de bem, mas é uma modalidade criminosa que exige da Polícia Militar permanente atenção e capacitação. E nós conversamos com o instrutor aqui desse treinamento justamente para entender como que ele foi desempenhado e com os próprios alunos neste momento, todos policiais militares. Simulação se refere a um evento referente a estouro de caixa eletrônico e ameaças a aquartelamento das frações destacadas. Então o nosso aluno, primeiramente, ele tem uma instrução teórica. Após a instrução teórica, ele vai para a pista aprender as posições táticas e posições de segurança, aproximação do ambiente de risco em segurança e neutralização de ameaças. E ao final a gente monta uma pista com simulação de tiro, pista quente. Mas vamos usar aqui no princípio paintball. O objetivo é aproximar com a máxima segurança, mínimo esforço, máximo rendimento e neutralizar as ameaças. É uma excelente oportunidade de nós continuarmos o nosso trabalho de treinamento, porque quanto maior for o treinamento, menor será na hora da batalha na rua da segurança do cidadão. Então a gente sempre aproveita essa oportunidade ao máximo para que na hora que for preciso nós todos estejamos aptos a chegar na rua e combater criminalidade. A gente tem a teoria sim, só que a gente sempre tem que colocar em prática para não ficar defasado, a gente sempre tem que se atualizar. E como sempre, treinamentos especializados como estes com o intuito principal em coibir ações e crimes violentos que são desempenhados em postos e região. O principal objetivo é na prevenção, mas também, se necessário, a repressão. A Polícia Militar, a cada dia a mais, está capacitada e preparada, primeiramente para prevenir estes crimes. A nossa eficiência maior está na prevenção. Mas se caso ocorra, nós temos que ter a capacidade de fazer a repressão, especialmente na prisão e identificação dos autores.